Vamos aos pronunciamentos. Inicialmente convido a bancada do PP, vereador César Sim, para o seu pronunciamento, que dispõe de oito minutos. Vereador Roberto Tribes, fazendo as vezes de presidente desta sessão, e mais vereadores que compõem a mesa diretora, colegas vereadores que compõem o parlamento, vereador presidente da Câmara, Mirim Samuel, o bombeiro Gamba, senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário, senhores e senhoras que nos honram com a presença, com a audiência em seus lares. Outro dia, senhor presidente, eu falei aqui sobre cidadania e disse que a cidadania era um conjunto de direitos do cidadão, e que esse conjunto de direitos, vereador Zeca Bombeiro, ele encampava a lei, os costumes e aquelas atividades normais do agente público, agente que é responsável, que é sensível, que quer trabalhar. E dentro desse contexto do costume do agente que é bom, que quer que o munícipe tenha cidadania, e eu tenho alguns exemplos naquela oportunidade, o primeiro deles foi com relação à presença de policiais militares lá na rodoviária, que foi uma atitude que veio por determinação do comandante Coglin, mesmo porque Blumenau não disponibiliza de policiais para esse trabalho. Fui referência também a uma atitude do CETERB, mandando colocar imediatamente, a pedido de um contribuinte, um bebedouro na sede do consórcio SIGA. E hoje, aproveitando a presença aqui do bombeiro Gamba, eu queria fazer referência a outra atitude que parece ser simples, mas que, como diz o caboclo, tem cheiro de cidadania. Coisa maravilhosa. E essa depende da atitude, depende da sensibilidade, depende do bom senso de um comandante que é o tenente-coronel Júlio. Por quê? Porque aquilo que o corpo de bombeiros fez na rua Coripós podia ter sido feito pela imprensa, só que a maioria das pessoas não tem acesso à imprensa. O que fez o corpo de bombeiro? Foi lá na rua Coripós com a operação alerta vermelho. Olha que coisa maravilhosa. De casa em casa, ensinando como se previne contra incêndio e ensinando como se previne contra acidentes domésticos. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso tem que ser elogiado. É assim que a cidadania acontece. É através desses pequenos atos que tem uma destinação que alcança o cidadão mais humilde, mais simples, como é o cidadão que mora na rua Coripós, que nem sempre vai entender aquilo que está sendo explicado pela imprensa. E naquela oportunidade que eu fiz referência a esses tipos de atitudes que nos dão cidadania, eu falei que a cidadania se consolida através da soma desses pequenos atos. E utilizei o exemplo, né, de um rifão popular que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Mas, infelizmente, nós temos agentes públicos que não concebem essa premissa de que a cidadania se faz com boa vontade. E, às vezes, não cumprem com a sua função além daquilo que a lei lhe impõe. E, para esclarecer bem aquilo que eu vou falar, eu gostaria que a TV Legislativa colocasse uma reportagem que foi levada ao ar em outra oportunidade. Por gentileza. Os principais problemas é na frente deste terreno, aqui na rua Freistenzlauchete, esquina com a rua Procopio Domingos Alexandre. Esses buracos obstruem a calçada e colocam os pedestres em risco, pois, para passar aqui, precisam caminhar pela rua. O vereador César esteve no local e vai cobrar providência dos responsáveis. Essa vazão de água, ela elimina a calçada. Então, nós estamos numa rua com fluxo de automóvel considerado e crianças aqui transitando, as pessoas também, e anula completamente a calçada. Nós estamos, então, solicitando a presença de um fiscal da Prefeitura, juntamente com o engenheiro, para ver de quem é a responsabilidade e, depois, então, cobrar uma ação para que a comunidade possa ter a sua calçada e, por ela, possa transitar normalmente. Isso aconteceu em fevereiro, senhor presidente. Em março, no começo de março, o nosso presidente mandou um ofício e esse ofício acabou chegando no Samai. E o que fez o Samai? Imediatamente o Samai mandou alguém lá verificar o problema. E lá o Samai constatou que não era a responsabilidade do Samai, que era um vazamento de um terreno lindeiro à rua. Aí o Samai exatamente respondeu nesses termos. Mas não era esse o ofício que eu queria receber do Samai. Absolutamente. Eu queria que o Samai desse continuidade. Ora, não é responsabilidade do Samai? Chama quem é responsável. Chama o fiscal para ver de quem é a responsabilidade. Agora nós temos que começar tudo do zero. Cadê a solidariedade? Cadê aquele princípio da cidadania? Mas não é tudo farinha do mesmo saco? Ou, em outras palavras, a mandioca que dá a farinha não é do mesmo dono que é o povo que paga os tributos? Que paga o Samai? O fiscal do Samai que foi lá. Esse é o sonho da administração pública que a gente tem para acabar com essa burocracia nojenta. Devia ter passado a mão no telefone e ter chamado quem é o responsável para resolver. Ou vou esperar que ocorra um acidente ali? Porque o povo não tem causado. E eu estou falando da rua Estandis Alchete. Vamos dar uma parte. Vamos dar uma parte do vereador Adriano. Vereador César, primeiramente queria parabenizar o assunto que você traz hoje e demonstrando um lado interessante. Realmente fiquei surpreso. Não é uma matéria de contexto de bairro, de contexto de problema existente nas ruas da nossa cidade. Um lado novo que você traz a esta casa. Fiquei muito feliz. Aprendi com vossa excelência. Na tarde de hoje. E dizer que realmente isso tem acontecido conosco também. Às vezes a gente tem feito um encaminhamento, uma indicação que chega de repente no Samae, que não é do Samae, mas o próprio Samae poderia repassar a Secretaria de Obras ou vice-versa. Mas eles encerram o assunto por ali e aí a gente tem que, de novo, volta com a resposta negativa, começar do zero de novo. E aí a comunidade fica com o problema se estendendo por mês e mês, sendo que poderia ter uma comunicação mais eficiente entre as secretarias, as autarquias e dar a resposta mais imediata para a população. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Adriano. Eu realmente não ia fazer uso dessa reportagem que achava que não seria necessário. Mas estou fazendo para externar a minha revolta, a minha insignificância diante de um problemazinho tão insignificante. Mas estou repetindo, estão aguardando, esperando para dar um acidente e resolver. Ou seja, as crianças que vão para a escola estão sem calçada, porque na calçada reve água e tem lama e vão ter que invadir a calçada. Sr. Presidente, o senhor vai me conceder os minutinhos do aparte? Sim, sim. Mais um minuto, V. Exª. Então, cadê a solidariedade do Samai? Cadê o espírito público? Cadê aquele sentimento de cidadania para resolver as coisas e acabar com a burocracia? Então, é um paradoxo. Mas o Samai, meu líder do governo, o Samai está usando a própria água para lavar as mãos, para fugir da responsabilidade. Não é assim que se atua na administração pública. Eu espero que esse problema seja resolvido o mais rápido possível e solicito ao fiscal do Samai que vá chamar o responsável porque eu não vou fazer outro requerimento. Absolutamente. Já fiz um e acho que esse é o suficiente e é o que basta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.